É realmente muito gratificante e tem sido para mim realmente um motor, porque ao esforçar-me por participar nas atividades que me são propostas da cooperativa, eu estou também a receber estímulos para continuar a trabalhar e a fazer escultura. Os 30 anos da cooperativa serem comemorados com esta Bienal, com a projeção que está a ter, com a forma como toda a gente quer participar, através da Bienal e das suas manifestações artísticas, ajudar a transformar Gaia na Cidade das Artes do Norte do Beste, tudo está um amor. A cooperativa merece-se sem dúvida nenhuma e Gaia neste momento também merece. Isto vai ser sem dúvida nenhuma um prazer muito grande, uma atividade muito grande durante estes dias da Bienal, que penso que estamos todos a ferver, penso que isso se nota, não é verdade? É verdade? simbora